Dentro da nossa série Igreja, Desafios do Presente e do Futuro, hoje nós falaremos sobre os desafios do crescimento da Igreja, os desafios para o crescimento da Igreja. Nós já falamos do desafio do conteúdo, ou seja, a essência, a manutenção daquilo que é fundamental na vida da Igreja. No domingo passado eu falei sobre os desafios do contexto cultural, do mundo urbano no qual nós vivemos, do mundo contemporâneo, e hoje, então, a mensagem será sobre os desafios do crescimento. Mas de que crescimento nós estamos falando? Será que crescimento da Igreja é um assunto que mereça a nossa consideração, mereça o exame em uma mensagem? Será que existe para a Igreja Cristã algum risco de não crescimento, de risco de diminuição quanto ao seu futuro? Veja comigo esta reportagem que foi veiculada algum tempo atrás sobre a situação de igrejas cristãs na Europa. Peço ajuda da nossa equipe de multimídia para a projeção desta reportagem. Vamos assistir a um trecho bem curto. Igrejas de 100, 200 anos e até mais antigas estão fechando as portas na Europa. São edifícios cheios de tradição que estão sendo ocupados por livrarias, estúdios de música e até boates. A reportagem é de Marcos Losecã. Por fora, maravilhas arquitetônicas. Por dentro, majestosas obras de arte. Igrejas na essência, mas também prédios que se tornam alvos da cobiça imobiliária. Nos últimos 10 anos, 200 templos em média por mês fecharam as portas em toda a Europa. As fachadas são conservadas, mas no coração das velhas igrejas batem os martelos da modernidade. Templos convertidos em condomínios de apartamentos, discotecas, hotéis. Na República Tcheca, a igreja do século XIII virou um spa no começo do terceiro milênio. A gerente diz que os quartos estão sempre lotados. Para ela, é um santo negócio. A prefeitura de Maastricht, no sul da Holanda, também acha que foi abençoada quando herdou a velha catedral numa das áreas mais nobres da cidade. Hoje é uma livraria, frequentada por 800 mil pessoas por ano. Este prédio perdeu sua vocação eclesiástica em 1796. Ficou um tempão abandonado. Virou um estábulo municipal, um depósito de bicicletas e, por fim, um salão de festas. Depois de outro longo período de abandono, a velha igreja de Maastricht foi comprada por um empresário holandês, que decidiu transformá-la num templo de conhecimento e cultura. Na Grã-Bretanha, onde o número de igrejas caiu de 55 mil para 40 mil na última década, o reaproveitamento é variado. Nesta esquina, em Londres, o velho templo anglicano virou um moderníssimo estúdio musical. Um santuário do som, considerado pelos papas da música um dos melhores do mundo em termos de acústica. Mas e os sacerdotes? O que acham disso? É o triste sinal dos tempos, diz o padre Jeremy, responsável por uma pequena paróquia no norte de Londres. As pessoas até acreditam em Deus ainda, mas acham que não precisam mais ir à igreja. Esquecem o verdadeiro sentido de comunidade. Polêmico, o assunto ganha espaço na imprensa britânica, que, de um modo geral, bota a maior fé nesse tipo de solução. Alguns editoriais defendem que pecado mesmo seria botar esses belos prédios no chão. Essa reportagem foi veiculada no Jornal Nacional, não é nova, é uma reportagem antiga, mas, infelizmente, infelizmente, a realidade não mudou. Continua piorando esta realidade retratada nesta reportagem. A questão é a seguinte, um templo, um templo só fecha as suas portas depois que a igreja morreu. Um templo só fecha as portas depois que a igreja morreu. E uma igreja morre lentamente, não morre do dia para a noite, morre ao longo dos anos, morre ao longo das décadas. Uma igreja vai morrendo aos poucos. Ela vai morrendo a partir do momento em que os membros desta igreja perdem a paixão por compartilhar o evangelho. Ela vai morrendo à medida que os membros desta igreja perdem a paixão por frequentar a própria igreja, por participar das atividades da igreja. Ela vai morrendo à medida que os membros da igreja já perdem a paixão pela evangelização. Perdem o gosto por compartilhar o evangelho com seus amigos, com seus familiares, com as pessoas as quais elas amam. Isto vai matando a vida da igreja e vai matando-a lentamente. O que mantém e o que manterá as portas deste templo, assim nós cremos, abertas daqui a 50 anos, no seu segundo centenário, não é o desejo de preservar uma organização, nem mesmo o desejo de preservar a beleza arquitetônica deste templo. O que manterá as portas deste, ou manterá de qualquer outro templo abertas, é o desejo de compartilhar o evangelho de Jesus Cristo. É o quanto de amor e entusiasmo nós temos com a mensagem de Jesus. É isto que mantém uma igreja com as portas abertas. Você percebe a diferença? Existe uma diferença. A nossa visão é levar Cristo para as novas gerações. A visão desta igreja é compartilhar a mensagem maravilhosa, a mensagem do evangelho. Esta mensagem não pode ser sepultada comigo e com você. Esta mensagem precisa ser passada adiante, ela precisa ser levada às novas gerações, precisa ser levada às pessoas que estão ao nosso redor, é preciso compartilhá-la com outras pessoas. E nós compartilhamos esta mensagem, não porque exista uma organização a ser mantida. Nós compartilhamos esta mensagem porque esta mensagem é a mensagem de vida, de vida em abundância, a mensagem de salvação é a mensagem de transformação, é o evangelho de Jesus. Nós o compartilhamos porque ele é alimento para aquele que tem fome, ele é água para aquele que tem sede, ele é vida para aquele que está enfrentando a morte espiritual. O crescimento da igreja, portanto, nessa perspectiva, não é o crescimento de uma organização, é o crescimento de um organismo. É um organismo que cresce, que se expande, que compartilha a sua vida e esse organismo é chamado de corpo de Cristo. A igreja de Cristo, o corpo de Cristo. É assim que Paulo, o apóstolo que acabamos de ler, compartilha conosco o desafio do crescimento, como ele via o crescimento, a expansão do evangelho de Jesus Cristo. A primeira questão apresentada no texto de Paulo é o desafio do crescimento como uma questão relacionada ao coração, ao coração dos cristãos. Quando nós falamos em crescimento, um dos medos, um dos medos dos cristãos, é que falar em crescimento esteja relacionado a uma série de teorias, de livros publicados nas últimas décadas, dezenas de livros falando sobre técnicas de como fazer uma igreja crescer, como fazer com que uma igreja aumente o número dos seus membros, ou como reviver o dinamismo que havia na igreja, narrada em Atos dos Apóstolos, como criar uma igreja perfeita, como criar a igreja dos seus sonhos. Muitos cristãos, nas últimas décadas, têm mergulhado nesse tipo de experiência e têm enfrentado uma frustração enorme, uma decepção tremenda. Eles compõem o número daqueles que têm sido chamados de desigrejados ou sem igreja, pessoas traumatizadas por esse tipo de experiência muito diretiva, por esse tipo de experiência marcadamente organizacional. O grande desafio do crescimento da igreja não é um desafio organizacional, não é um desafio de marketing, não é um desafio de estratégia. O crescimento da igreja é uma questão de coração, do coração daqueles que pertencem à igreja. Um coração cheio da presença de Cristo compartilhará esta presença de Cristo. Um coração cheio de alegria pela salvação falará dessa alegria para as outras pessoas, não conseguirá se conter, dividirá aquilo de bom que experimentou na sua vida com os outros. Na igreja de Corinto, agora vamos para o contexto do texto. Na igreja de Corinto, a autoridade apostólica de Paulo havia sido questionada. E havia sido questionada duramente. coisas terríveis estavam sendo ditas naquela igreja a respeito do apóstolo Paulo. Veja comigo a passagem que abre o capítulo que lemos. Assim diz, Não sou livre? O apóstolo Paulo interroga a igreja. Não sou livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Não são vocês o resultado do meu trabalho no Senhor? Ainda que eu não seja apóstolo para outros, certamente o sou para vocês, pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Ao estudarmos a carta aos coríntios, nós entendemos que pregadores inescrupulosos, pessoas haviam adentrado a igreja de Corinto e pregavam outras doutrinas naquela igreja com a finalidade de extraírem benefícios financeiros da igreja. E pelo contexto da carta é possível entender que estas pessoas fizeram grande sucesso. Fizeram tal sucesso que conseguiram que a igreja questionasse a autoridade de Paulo, desprezasse o trabalho que Paulo havia realizado naquela igreja. E por isso ele escreveu esta carta, para corrigir a visão que os coríntios tinham e para responder aos questionamentos que eles levantavam a respeito dele. Agora, Paulo, no seu argumento, ele diz, eu poderia ter sido sustentado financeiramente por vocês quando eu preguei o Evangelho a vocês. Era um costume que os mestres, que os filósofos, que os professores recebessem pagamento por aquilo que faziam. Mas Paulo era um fazedor de tendas, ele trabalhou e obteve o seu sustento do seu trabalho. Mas agora ele estava sendo questionado, estava sendo criticado, estava sendo desprezado naquela igreja. Pense comigo, o que levava Paulo a abrir mão do seu sustento? O que fazia com que o apóstolo Paulo, mesmo sendo tão desprezado, duramente questionado, alguns diziam, ele, na verdade, é eloquente quando escreve as suas cartas, mas quando ele está presente, a sua presença é fraca, é desprezível, o que fazia com que o apóstolo Paulo continuasse entusiasmado pregando o Evangelho? Apesar de toda a oposição, e Corinto não era a única oposição a Paulo, ele havia sido perseguido e sofrido muito em outros lugares. O que é que mantinha a chama viva no coração de Paulo? Veja a resposta do texto que nós lemos, versículos 16 e 17. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Paulo está dizendo para eles que pregar o Evangelho não é uma questão de gosto, não é uma questão de preferência, não é uma questão de ser bem acolhido, não é uma questão de ser louvado, de ser exaltado, é uma incumbência. Uma incumbência que ele não recebeu de nenhum homem, ele ia receber do próprio Deus. E ele respondia para Deus por essa incumbência que ele havia recebido. Por isso, nenhum tipo de reconhecimento, nenhum tipo de louvor humano era capaz de impedir que Paulo, ou ausência de louvor, impedir que Paulo proclamasse o Evangelho. Ai de mim, se não pregar o Evangelho, retrata o coração do apóstolo Paulo. Ai de mim, se não pregar o Evangelho, retrata a paixão que ele tinha por essa mensagem que havia transformado a vida dele. Ai de mim, se não pregar o Evangelho, traduz a consciência de responsabilidade do apóstolo Paulo diante desta mensagem que precisava ser transmitida a todos os homens. Ai de mim, se não pregar o Evangelho, era o brado, era o brado do apóstolo Paulo porque ele experimentara a graça salvadora e ele sabia que essa graça não deveria ficar somente com ele, essa graça teria de ser transmitida a outras pessoas. Sugiro que você examine o seu coração e responda para si mesmo o que é que pesa no seu coração. que tipo de responsabilidade você carrega no seu coração, que mensagem tem sido vital na sua vida que você não pode deixar de compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Se você é cristão, se essa mensagem é o Evangelho, você sabe o que você tem que fazer. Você tem que compartilhar esse Evangelho com outras pessoas. o crescimento é um desafio do coração. Não é um desafio de técnica, não é um desafio de método, é um desafio de um coração cheio da presença de Cristo, de compartilhar essa presença com outras pessoas. Em segundo lugar, o crescimento da igreja é um desafio de contextualização do Evangelho. Crescimento e contextualização. Paulo foi o mestre da contextualização do Evangelho. O objetivo da sua vida era fazer com que a mensagem de Jesus fizesse sentido para as outras pessoas. O objetivo da sua vida era traduzir a mensagem para todos os seus ouvintes para que essa mensagem não fosse algo estranho, algo exótico. Veja o que ele diz no versículo 19. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos a fim de ganhar o maior número possível. O objetivo de Paulo não era aumentar os números de uma organização chamada igreja cristã, não era o objetivo dele atrair mais sócios para o clube do cristianismo, mas que o Evangelho de Jesus chegasse até as pessoas. E para isso, ele diz, fiz-me judeu para com os judeus, fiz-me ao sem lei, como se eu mesmo estivesse sem lei, embora estivesse sob a lei de Cristo, sob a graça de Cristo, fiz-me fraco para com os fracos, fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Uma pessoa que não seja apaixonada por aquilo que faz, não faz tudo o que Paulo fez, de jeito nenhum. é preciso ser apaixonado pela mensagem que proclama. Já perguntaram, mas Paulo não era hipócrita? Paulo não era hipócrita? Não. Paulo era flexível. Paulo sabia se contextualizar e mais, somente quem tem convicções firmes, convicções sólidas, abre mão daquilo que não é essencial para que prevaleça, para que a mensagem essencial seja transmitida. Abre mão daquilo que é secundário para que aquilo que é fundamental seja transmitido. Para Paulo, por exemplo, nunca abriu mão da salvação pela graça. Nunca trocou a salvação pela graça, pela salvação pelas obras. Mas ele foi amoroso. Ele foi amoroso o suficiente para entrar na vida de cada pessoa, de cada grupo, no sistema cultural de cada grupo e ali deixar a semente do evangelho na linguagem e do jeito que aquelas pessoas fossem capazes de entender. A cantora inglesa, Adele, muitos devem conhecer, ela explodiu no mundo todo com seus sucessos em 2011. Numa mensagem, acho que no mês seguinte, eu citei alguns trechos dessa cantora, de algumas músicas dessa cantora, com o propósito de ilustrar a busca dos seres humanos por amor, a busca por amor, pelo amor romântico. Isto foi suficiente para que eu recebesse, naquela mesma semana, acho que no dia seguinte, um e-mail furioso de um internauta. O e-mail era longo, bastante extenso, quase uma tese e ele achou absurdo a citação de uma música profana num sermão. Li o e-mail com cuidado e lá pelo final da tese que ele sustentava no e-mail, ele dizia, ouça isso, que ele havia estado nessa igreja em 1964 e agora a redescobriram pela internet e ele percebia que a igreja havia mudado muito. Não era a igreja de 1964, e ele estava muito chateado com isso porque a igreja havia mudado e ele ao final dizia, e eu temo pastor, e eu temo que as suas mensagens, nós começamos a falar sobre o Sesc Centenário, eu temo que as suas mensagens até o Sesc Centenário tenham acabado com essa igreja. Ufa, passou o Sesc Centenário, né? Obrigado porque você está aqui. veja o que Paulo disse, veja o que Paulo disse, versículo 23, tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Tudo faço por causa do Evangelho. Cristãos são construtores de pontes culturais, cristãos não foram chamados para construírem muros culturais, cristãos não são chamados para edificarem guetos culturais, já se disse com muita sabedoria e coragem que tradição é a fé viva daqueles que já morreram e tradicionalismo é a fé morta daqueles que estão vivos. Nós precisamos fazer essa diferença. Tradição é a fé viva daqueles que já morreram e que nós haveremos de compartilhar com as futuras gerações e tradicionalismo é a fé morta, é o engessamento daqueles que estão vivos. Mas mais do que isso, mais do que isso, contextualizar o Evangelho é sobretudo uma questão de amor. Se você ama alguém, se você se interessa por alguém, você vai procurar o melhor jeito de contar essa mensagem maravilhosa para que essa pessoa entenda o valor dessa mensagem. contextualização é uma questão de amor por aqueles que ouvem a mensagem. Terceiro tópico, crescimento é também um desafio de coerência para nós cristãos. A cidade de Corinto sediava os Jogos Istímicos, eram competições que se aproximavam dos Jogos Olímpicos, eram de grande importância na cidade de Corinto. Veja que Paulo já está aplicando o princípio da contextualização. Ele está ensinando uma verdade espiritual usando uma realidade cultural que era bem conhecida pela igreja de Corinto. E ele menciona os corredores no texto que nós lemos. Correr exige disciplina. Os corredores diz ele eram disciplinados, estabeleciam uma meta, se sacrificavam, corriam no estádio, entretanto, somente um deles vencia, levava o prêmio para casa. E o que era o prêmio que ele levava? Uma coroa de louros que alguns dias depois murchava, definhava, acabava. O que Paulo está nos dizendo é o seguinte, se os atletas se disciplinam para buscar um prêmio que é um prêmio temporal, um prêmio passageiro, de modo coerente, quanto mais aqueles que sabem, ou seja, os cristãos que sabem que os resultados das suas ações se refletirão na eternidade, ou seja, pessoas que passarão a eternidade com Deus ou estarão sem Deus na eternidade, se os cristãos que sabem que esta realidade é uma realidade eterna, será que eles não deveriam se esforçar muito mais do que os atletas se disciplinarem para que transmitissem essa mensagem de uma forma eficaz? E haveriam, e haverão de receber uma coroa que não é uma coroa corruptível, é uma coroa incorruptível, ou seja, algo que vai durar por toda a eternidade. Se aqueles que têm metas temporais se esforçam, quanto mais aqueles que têm metas que são atemporais, que são eternas, deveriam se esforçar. Paulo está dizendo cristãos precisam de metas, de metas espirituais, mas metas que se realizem nesse tempo também na história. Veja o que ele diz no versículo de número 26 do texto que lemos. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes ao ar. Permita-me perguntar para você, qual é a sua meta? Qual é a sua meta na divulgação do Evangelho? De modo mais prático e concreto, quem é que você quer ganhar para Cristo? não necessariamente para esta igreja, mas quem você quer ganhar para Cristo? Deus pôs no meu coração no último ano três pessoas pelas quais eu tenho orado e com as quais intencionalmente eu tenho buscado compartilhar o Evangelho de Cristo. Qual é a sua meta? Qual é a sua meta? Por quem você está orando? Com quem você está intencionalmente compartilhando o Evangelho de Cristo. Estabeleça uma meta. Pessoa que você ama, pessoa do seu ciclo de relacionamentos, busque comunicar intencionalmente o Evangelho a esta pessoa. Evangelho é coerência e precisa ser comunicado de modo coerente. O Evangelho é a proclamação do amor de Deus, portanto, isso precisa ser feito de modo amoroso, ou seja, com interesse genuíno por aquele que ouve o Evangelho com interesse verdadeiro pelo bem-estar dessa pessoa. Paulo assim escreveu no versículo de número 27 Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão para que tendo pregado a outros não venha eu mesmo a ser desqualificado. Quando você vende um produto, você pode até não acreditar naquele produto. Muitas pessoas precisam fazer isso para viver. Vendem um produto embora não acreditem naquele produto. Muitas pessoas defendem uma ideia sem necessariamente acreditar nela. Muitas pessoas fazem isso para viver. Mas você não pode e não deve pregar o Evangelho se você não acreditar nele. Por outro lado, se você acredita no Evangelho, você não pode deixar de pregar o Evangelho. O Evangelho precisa ser vivido com coerência. Este é o grande desafio para que pregando aos outros não sejamos nós mesmos desqualificados naquilo que fazemos, naquilo que proclamamos. Termino a nossa meditação. A síntese da nossa reflexão nessa manhã pode ser resumida nessa citação feita pelo pastor Israel Belo Azevedo. Veja comigo o texto na tela. Ela resume o espírito dessa mensagem. Diz ele se a mensagem para o mundo não muda o mundo da mensagem muda. Se queremos mudar o mundo precisamos mudar a forma de alcançá-lo. Se a mensagem não muda o mundo da mensagem muda. Se nós queremos alcançá-lo nós precisamos mudar a forma de fazê-lo. Como fazer isso? Em primeiro lugar enfrentando o desafio do coração. Sintetizado nessa frase do apóstolo Paulo Ai de mim se não pregar o evangelho. Esse é o desafio do coração. Segundo enfrentando o desafio da contextualização. Tudo faço por causa do evangelho. O alvo é que o evangelho seja entendido. Terceiro o desafio da coerência para que tendo pregado a outros não venha eu mesmo a ser desqualificado a ser reprovado. Deus o abençoe. Amém.